Bom dia! Hoje é sexta-feira! Tem alguém animado aí? Sim, eu! Valeu! Então vamos começar nossa aula, mas vamos começar nossa aula com uma história. Vamos lá? Vamos, crianças! Era uma vez uma folha de papel. Era uma vez uma folha de papel. Uma folha de papel que vivia assim, dentro de uma caixa sozinha. Uma folha de papel branca que se sentia muito triste, pois achava-se sem graça. Até que um belo dia, ela resolveu se transformar, pois já estava cansada de ser assim, apenas uma folha de papel branca. Então ela voltou para sua caixa e começou a se dobrar. Foi se dobrando, se dobrando e se transformou em um barquinho de papel. Mas agora essa folha estava muito feliz, pois ela tinha se transformado em um barquinho, que podia subir nas ondas do mar, descer, atravessar os oceanos, conhecer o fundo do mar. Mas os dias foram se passando, passando e passando. E aquela folhinha que já estava cansada de ser um barquinho, queria se transformar novamente. Então ela voltou para sua caixa e começou a se dobrar novamente. E foi se dobrando, se dobrando, se dobrando, até que se transformou em um aviãozinho de papel, que subia os céus, descia, atravessava as nuvens. E o papel já estava muito feliz. Depois de tempos e tempos e tempos, a folha se cansou novamente. Ela voltou para sua caixa e foi se dobrando, se dobrando, se dobrando e se transformou em um leque de papel. Ah! Mas agora ela estava muito feliz, pois poderia trazer um ventinho fresco para as pessoas. Sentia a brisa, o ventinho. Ai, que delícia! E durante muito tempo, foi assim que a folha ficou. Mas o tempo foi passando e a folha novamente se cansou de ser um leque. E o que ela poderia fazer, voltou novamente para sua caixa e se desdobrou inteiro. E voltou a ficar apenas uma folha em branco novamente. A folha ficou muito triste, porque ela não sabia o que ela queria ser. Então, ela se amassou todinha. Mas quando ela se cansou, ela viu que também poderia se transformar em uma bolinha de papel. E as crianças poderiam brincar com ela. Agora, ela estava muito feliz. Mas o tempo foi passando, passando, passando e novamente, a folha se cansou de ser uma bolinha. Foi então que ela voltou a ficar uma folha de papel. E foi se desenrolando todinha. Olha só! E pronto! E ela já era novamente a folha de papel. Mas, em um ataque de fúria de tão bravo que ela ficou tão nervosa, sem saber o que queria ser, ela se rasgou. Mas se rasgou inteirinha, 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 inteirinha. E voltou para sua caixa. Até que, um belo dia, ela resolveu que não, ela queria era mudar essa situação. E que ela queria ser o que quisesse ser. Então, ela se juntou. Começou a juntar cada pedacinho. Rasgado de suas partes. E foi se colando. E foi se colando, se colando. E ela se transformou. Adivinha só no quê? Em um passarinho. Agora, ela poderia voar pelos céus, pelos mares, ficar junto das crianças e ser livre. E ver tudo lá de cima. E também, ó, saia em busca da sua felicidade. E foi nessa hora que a folha de papel descobriu que a gente pode ser o que quisermos. A gente pode se transformar no que a gente quiser. Mas, o importante mesmo é sempre, ó, espalhar o amor por onde for. Que história mais legal, tia Lênia. Nossa, tia Brenda. Eu gostei dessa história. Mas, vocês observaram que ela estava indecisa, né, tia Brenda? Ela não sabia o que se queria ser, tia Lênia. Mas, ainda bem que, no final, ela se decidiu, não é mesmo? Que folhinha mais indecisa. Então, vamos começar a nossa aula. E agora, nós vamos pegar, ó, a nossa atividade de linguagem e interpretação de texto. Isso mesmo, criança. Nós temos, sabe o quê? A história do O Cãozinho. E ela começa assim, ó. Eu sou o cãozinho da vovó Chiquita. Sou um cachorro bem educado. Não faça o xixi no chão, pegue o chinelo para o vovó e o chapéu para o vovô. Circule as palavras com o CH que tem no texto. Então, vamos ver de novo no texto. Sou um cãozinho. Cãozinho tem CH? Sim. Não. Cãozinho tem CH? Não. Da vovó Chiquita. Então, circule a palavra Chiquita. Sou um cachorro bem educado. E aí? Qual é a palavra que tem CH nessa frase? Sou um cachorro bem educado. Isso. Cachorro. Circulem aí. Cãozinho tem CH? Cachorro tem a sílaba CH, não é, Tia Brenda? Sim. Não faça o xixi no chão. Será que a palavra xixi é com CH ou com X? É com o X. Então, nós não iremos escrever. Não. É circular. Mas a palavra chão é com CH. Muito bem. Chão. Circulem aí. Pega o chinelo para o vovô. Pega o chinelo para o vovó. E o chapéu para o vovô. Quais são as palavras que tem CH? Isso. Chinelo e chapéu. Chinelo e chapéu. Chapéu. Muito bem, Tia Leia. Essas são as palavras que vocês vão circular no nosso texto. Isso mesmo. E todas elas contêm as sílabas por ser lá. Isso mesmo. Questão de número 12. De quem era o pãozinho? Hum. Isso. Da vovó? Chiquita. Três. Como era o pãozinho? Bem educado. Isso mesmo. Bem educado. Escreva aí, crianças. Para quem o pãozinho pegou o chapéu? Vovó ou vovô? Vovô. Vovô. Marquem o CH aí na palavra. Vovô. Marcar um X. E agora nós vamos formar palavras com CH. Terminaram, crianças? Agora a Tia Leia vai apagar para fazermos a próxima questão. Isso mesmo. E todas essas palavras, Tia Leia, não tem o CH. Mas nós temos que prestar atenção nos números que estão aqui para a gente descobrir as sílabas e formar assim as palavras. Vamos colocar os números aqui, Tia Leia. O primeiro número é o 7 e o 14. No 7, Aninha, nós temos a sílaba CHU. E no 14, a sílaba VÁ. Muito bem. Então, com uma palavra CHUVÁ. 2. É o número 2 e o número 11. No número 2, nós temos a sílaba CHE. E no 11, GÁ. CHE-GÁ. É a palavra informosa. Agora, o número 1 e 9. 1 e 9. A número 1 é a sílaba CHÁ. CHÁ. E a 9, VÉ. E vai formar a palavra CHÁ-VÉ. Agora nós temos 5 e 6. 5 e 6. XI é a sílaba do 5. E o 6 é o NÁ. E nós formamos a palavra CHINÁ. Muito bem, Tia Leia. E agora nós temos 3 números. 5. 5. 13. 13. E 13. E 13. E vai formar qual palavra? A primeira sílaba será CHI. Que é o número 5. CHI. Depois, CLÉ. CLÉ. E a última, TÉ. Hum. Então, formou a palavra CHI. CLÉ. TÉ. Muito bem, Tia Leia. Agora, o número 2. 2 e 10. Número 2 e 10. A sílaba de número 2 é o CHÉ. CHÉ. E a sílaba do número 10, FÉ. Ah, vocês descobriram a palavra? CHÉ. 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 Muito bem. Agora, nós temos o 4 e o 12. 4 e o 12. CHÓ. 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 E agora, o último será 1 e 8. E qual palavra irá formar, Tia Brenda? CHÁ. CHÁ. TÓ. CHÁ. CHÓ. CHÁ. 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 Porque acabou a nossa atividade. E essas são as nossas palavras que nós formamos. Olha só. CHUVA. CHÉGA. CHAVE. CHINA. CHICLETE. CHEFE. CHÓ. E CHÁ. CHÁ. Isso mesmo. E agora, nós temos aqui, ó, outra atividade. Só que essa atividade será para casa. Também contém a sílaba CH. Você irá escrever a pesadinha com o nome das figuras. Chocolate, chapéu, machado, chave, boliche, chaminé e chinelo. Ligue as sílabas e forme palavras. E aqui vocês vão formar. SONHA, LINHA, VINHO, BAN. Leia as palavras e indique a quantidade de sílabas de cada palavra. CHUVINHA. Tem quantas sílabas? RADINHO. Quantas sílabas? SAPINHO. E CHOCOLATE. Tá bom? Façam aí. Caprichem na atividade de para casa. E agora, tia LINHA, que tal nós irmos para o mercado fazer compras? E eu já estou ansiosa para fazer essa compra. Será que vamos achar alguma coisa lá no supermercado que também tenha a sílaba CH? Ai, nós teremos saber agora, tia Brinda. Vamos lá. Vamos lá. Olha o mercadinho Kids. Quem quer comprar? Quem quer comprar? Vamos lá. Temos, ó, leite, temos miojo, frutas, leite condensado. Oi, bom dia. Eu quero comprar, bom dia. O que você quer comprar? Seja bem-vindo ao nosso mercadinho Meta Kids. Ah, eu vou ver como é que está a situação do preço. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o leite condensado que está custando R$ 5,00. Temos também o leite de caixinha que está custando R$ 6,00. O creme de leite que é apenas R$ 2,00. Hum, está com preguiça de cozinhar? Temos um miojo. Tá, eu já sei. R$ 3,00. E para passar aquele pãozinho quente da tarde, nós temos uma manteiga. Eu vou levar um litro de leite. R$ 6,00. R$ 6,00. Será que o meu dinheiro vai dar aí? Nossa, vai sim. Aumento o litro de leite, eu quero levar um abacate. Um abacate. Um abacate. Um abacate.